Olá pessoal, vamos entrando, começando nossa live hoje, vai ser um tempo muito especial, muito, muito bom, espero que vocês fiquem aqui com a gente, vamos entrando, compartilhe essa live com todo mundo, vai ser muito bom, hoje nós vamos falar sobre sermos guiados pelo Espírito Santo, a vida no Espírito e vai ser um tempo de muito crescimento para todos nós, e eu tenho uma convidada muito especial hoje, deixa eu ver se ela já está por aqui, vocês viram aí a gente divulgando, que é a missionária Lucimara, que eu conheço já há algum tempo e gente, ela é uma bênção, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo e todas as ministrações dela sempre falam muito comigo, é um prazer estar aqui hoje recebendo ela, para a gente conversar um pouquinho, deixa eu procurar por ela aqui, ela já está por aqui. Olá! Que alegria para mim, obrigada! Tudo bem? Que legal te receber aqui, obrigada, viu? Gente, a missionária Lucimara é uma bênção, ela é da Assembleia de Deus Fonte de Vida, do pastor Delano, que dá um abraço para ele, toda a igreja também, é uma igreja linda, uma bênção lá, que eu gravei o EPA, vocês conhecem a igreja deles, a igreja linda e muito especial, e hoje a gente vai conversar um pouquinho, tirar esse tempo para a gente refletir sobre o Espírito Santo, a vida no Espírito, e eu quero convidar você aí de casa, pega esse aviãozinho aí, dispara para os seus amigos e divulga essa live para todo mundo, para a gente ter esse tempo bem especial aqui, quem quiser também fazer perguntas, pode ficar à vontade, que a gente vai tentar responder aqui, vamos orar juntos também, né? E vai ser um tempo muito especial. Vamos começar, né? Vamos, tem a Lê, minha amiga da Alemanha, já está aí. Ai, que legal! Ô, que bênção! Estou vendo? Olha, entrou a mulher, estão entrando as meninas de Portugal. Nossa live está internacional. Estão faltando as minhas amigas de Orlando e de Boston, e elas falaram que vão estar aí. Olha que bem! Olha aí a Ale, mandando as bandeirinhas aí, ó. Ale, um beijo! Que bacana! Gente, é porque a Lucimara e o marido dela, eles têm vários trabalhos, eles começam e iniciam vários trabalhos lindos em vários países, já visitaram, já moraram em vários lugares, né? Levando aí essa mensagem de Deus e estabelecendo igrejas, eles são uma bênção mesmo. Então, nossa live está bem internacional hoje. Tá, glória a Deus! Feliz! São tudo mulheres, cheias de Deus! Irmã Cândida é a sogra do pastor Delano, acabou de entrar, que eu já vi aí, ó. Ai, que legal! Sejam todos bem-vindos, viu, gente? Vamos ficar aqui com a gente até o fim, que vai ser muito especial. Lucimara, você começa, faz uma oração pra gente, pra gente poder já entrar no assunto? Eu quero agradecer, né, você, uma levita de Deus, e você também é muito usada por Deus. Eu quero agradecer por ter me convidado pra compartilhar esse momento que eu amo, que é falar do Jesus Cristo, e você também, o nosso Senhor e o nosso Salvador, aquele que nos move. Pai, muito obrigada por essa tarde, muito obrigada por estar aqui, Pai, com os servos de Deus e com pessoas, ó Pai, que te amam, mesmo que eles não definiram uma aliança contigo. Mas eles te amam, e eles estão aqui porque sabem que o Senhor é Pai, e é o único que pode torná-los filho. Pai, muito obrigado pela vida da Levita, da nossa irmã Bruna, sua família, seu pai, sua mãe, toda a igreja, toda a igreja, Assembleia de Deus e vida abundante. Que o Senhor venha superabundar nessa parte. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Que bênção. Gente, hoje a nossa live, a gente escolheu um tema que eu amo muito, né, que é falar sobre o Espírito Santo, né, e nós sermos guiados pelo Espírito Santo, né, e eu quero começar aqui lendo um versículo em Romanos 8, 14, né, que vocês que estão aí podem ir anotando também, quiser pegar papel, caneta, vai ser um tempo bem legal. Então, Romanos 8, 14 diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, né, e como é importante nós falarmos sobre essa vida no Espírito, né, essa vida que não é opcional, a gente sabe que nós somos templo do Espírito Santo, né, que desde que nós nascemos de novo, desde que nós escolhemos estar com Cristo, entregar nossa vida pra Ele, não houve um dia sequer que em nenhum lugar onde a gente tenha ido, onde o Espírito Santo não estivesse com a gente, nós passamos a ser morada do Espírito Santo, e isso é muito maravilhoso, né, saber que o próprio Deus está em nós e quer dirigir nossa vida, né, em todas as áreas, e esse é um assunto que eu amo muito, né, vou deixar a Lucimara falar um pouquinho também, introduzir aí o assunto. Acho muito bacana quando você pega esse versículo como um versículo-chave, né, porque a nossa vida, ela tem um planejamento. Eu sei que você, depois que cresce, desenvolve, você faz o planejamento profissional, você faz o planejamento conjugal, mas eu quero te dizer, antes de tudo isso, Deus já tinha um planejamento pra você no mundo, neste mundo. Então, ser movido pelo Espírito Santo, de Deus, pra mim, Bruna, eu penso que, eu faço uma ideia de que o planejamento de Deus, ele precisa acontecer na minha vida. Quando você fala que todos que são guiados pelo Espírito Santo, ou seja, o que guiar pelo Espírito Santo? É deixar, é permitir que o planejamento de Deus, porque quando Deus, né, Ele vem ao mundo, que Ele cria o homem, que Ele faz toda aquela substância, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele já existia. Então, Ele faz o Éden dentro de um planejamento que Ele já estava programado para nós. E o que acontece hoje, o seu Éden, eu gosto de dizer, né, eu idealizo o meu Éden com o meu coração. São os lugares onde eu posso percorrer toda a minha vida, profissional, emocional, conjugal, a minha alma. Quando a gente fala coração aqui no Brasil, a gente fala de alma, a gente fala de sentimento para o meu Éden. O meu Éden, ele pode ser permitido que Deus passeie e converse comigo, como pode também ser um grande medo, Deus vir falar comigo, né? Porque teve um momento que Deus passeava e não dava medo. Por que que não dá medo? Porque eu estou movida pelo Espírito e quando eu estou movida pelo Espírito, Deus pode chegar a qualquer hora do dia e da noite, mas existem lugares que pessoas têm medo, porque está fazendo coisas que não estão movidas pelo Espírito. O que te deixa ver você nu, né? Diz assim, nossa, estou mal, achei que eu não falei legal, não estou no lugar legal. Então, você começa a se sentir nu. Esse nu não é sem roupa, esse nu é despido de uma provisão, de um planejamento de Deus para aquela atitude. E eu posso dizer até profissionalmente. Tem pessoas que fazem o primeiro período de uma faculdade, fazem o segundo período, aí ela percebe, ah, não é isso, não é isso. E ela está orando, e eu quero dizer, eu quero te motivar que trocar de curso não é sentir uma pessoa que não está perseverando. É você sentir, se Deus está te movendo naquilo, esse curso vai fazer bem para você, para agradar a Deus também, porque vai agradar você e agradar a Deus. Essa semana eu falei muito sobre o Josué. Josué, ele como conquistador, na história de uma revista americana, mostra ele entre os 21 melhores generais. Então, ele foi um grande governador, mas ele nunca deixou de ser movido pelo Espírito. Eu digo assim, no topo do governo dele, não estava ele. No topo do governo dele, sempre esteve Deus. E isso era o sucesso das conquistas dele. Então, até você trocar de uma faculdade para outra, de estar movendo, e você estar consultando o Espírito Santo de Deus, você está vendo se você está sendo guiado por ele ou não. E João 16, 13, o livro do Evangelho de João, diz o quê? Mas quando vier, aquele Espírito da Verdade, ele já veio para você? O Espírito da Verdade já chegou para você? Diz assim, quando vier o Espírito da Verdade, ele vai te guiar em tudo. Você não vai ter dúvida do casamento, com quem vai casar. Você não vai ter dúvida com a faculdade frequentar. Você não vai ter dúvida com a igreja entrar. Você não vai ter dúvida com qual amigo você vai estar. Porque ele disse que quando ele vier, para mim, ele já veio. Para você, Bruna. Para mim também. Mas existem pessoas que estão buscando. Eu entendo que tem tudo isso, mas com quem vem para mim? Aí você diz, ele vai te guiar em tudo. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Então, o que é ser guiado pelo Espírito? Para mim, é você olhar primeiro para Deus e não para os outros. Porque Moisés, ele viu o mar, mas depois do mar ele clamou. E o Senhor falou, por que você clama a mim? Toca nele. Toca nele. Então, quando eu vou ficar olhando para outros, outras pessoas, circunstâncias, E a gente precisa lembrar que quando a gente entrega o controle da nossa vida para Deus E começa realmente a deixar que o Espírito Santo nos guie em todas as coisas, Em todas as áreas aí, como você falou, até na área profissional, em tudo, né? A gente tem sempre que lembrar que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus conhece todas as coisas, o fim antes do princípio. E a gente precisa ter a fé e essa confiança de descansar nele. Porque a vontade dele, o direcionamento que ele nos dá, realmente vai ser o que é melhor para nós, né? Porque a gente não pode pensar que é simplesmente Deus estar impondo sua vontade para nós. Não, ele nos conhece, né? O Salmo 139 fala que todos os meus caminhos já foram escritos no seu livro E o Senhor me conhece desde que eu era uma substância informe. Então, a gente tem que confiar que é esse Deus que nós servimos, é Ele que cuida de nós, né? E o Espírito Santo, Ele nos guia, sim, em todas as coisas. Às vezes, algumas pessoas acham que falar com o Espírito Santo, perguntar algo, É somente para coisas muito grandiosas, né? Mas em pequenos detalhes, pequenas coisas, né? A gente pode sentir o direcionamento de Deus. A gente deve buscar a orientação do Senhor, o que Ele quer para nós, qual o propósito daquilo, estar debaixo da vontade dEle, do propósito dEle. A gente vai ver que as coisas vão fluir na nossa vida, né? E quando a gente tem essa consciência de que Deus está conosco e que a gente pode recorrer a Ele a qualquer hora, a gente começa a abrir os olhos e ver tudo o que a gente precisa fazer em cada área da nossa vida. Tem gente que eu acredito que se tiver... Tem gente que pode até falar assim, se eu tivesse uma audiência hoje com o próprio Jesus Cristo, né? Eu conseguiria, com certeza, resolver todos os meus problemas se eu tivesse uma audiência com Ele. Eu poderia perguntar todas as coisas, todas as dúvidas que eu tenho, né? E aí daria certo. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem uma audiência com Ele todos os dias, né? A Bíblia diz que Jesus disse que não nos deixaria órfãos, que nos daria o Espírito Santo. Lá em João 16, Ele fala que as coisas que eu não posso revelar para vocês agora, o Espírito Santo, Ele vai revelar para vocês essas coisas. Então, a gente não tem Jesus encarnado hoje, né? Para perguntar e estar com Ele, mas nós temos o próprio Deus em nós, que é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Se Ele mora em nós, a gente precisa ter essa consciência de que Ele está aqui, né? E não sair por aí fazendo as coisas como a gente bem entende, como a gente acha que é certo. Mas lembrar que Ele está aqui. Muita gente se esquece que o próprio Deus está dentro de si, né? E fica esperando algo muito sobrenatural, um sinal. Mas a gente precisa ter a consciência de que o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, né? Ele não é gente como a gente. Mas Ele é uma pessoa, né? Ele tem vontade. A Bíblia fala, não entristeçais no Espírito Santo, né? E se a gente pode entristecê-lo, eu creio que a gente também pode alegrá-lo. Então, a gente sabe que Ele está querendo o tempo todo relacionamento com a gente, né? Ele quer mostrar para a gente o porquê de ir por aqui e não ir por ali. O porquê fazer assim ou deixar de fazer isso. Esse relacionamento com o Espírito Santo é que faz toda a diferença na nossa vida, né? E a nossa vida fica leve. E traz uma linguagem muito bonita, a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar aqui, por exemplo, Deus não mandou... Deus mandou Davi no taco gigante? Deus falou, vai no taco gigante. Estou mandando você ir no taco gigante. Então, mandou. Deus mandou Davi no taco gigante. Deus falou assim, Neemias, vai lá, por favor, e reconstrói as muralhas. Não, Deus não mandou Neemias reconstruir as muralhas. Quando Davi, ele chega e vê aquele movimento, ele movido por uma força que não era dele. Deus tem uma linguagem e às vezes está pensando assim, um profeta vai aparecer, uma pessoa... Não, Deus às vezes tem uma linguagem que ele vai chegar para você e ele vai falar numa linguagem tão diferente do que você está pintando que seja. Então, a Bíblia está falando assim, Davi vai e ele olha e vê aquele contexto todo e ele mesmo se encorajou e disse assim, eu vou defender o nome do Deus de Israel. E o que aconteceu? Ele defendeu e foi uma bênção para ele. A Bíblia diz que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, não é igual. É como? Por ser uma sementinha menor que todas, ela subsiste maior que todas em tempo, em qualidade, em plantação. E mesmo que se ela passar pelo fogo, se você plantar queimadinha, ela ainda nasce. Sabe o que Deus está falando? Qual é a pressão? Qual é a pressão que você está tendo? Ainda que passe, você tem que ter o quê? Uma fé que move diante das pressões que te dá uma resistência. Então, eu vejo aqui que tanto Neemias quanto Davi, mesmo não sendo mandados, eles foram movidos pelo Espírito Santo. E aonde que começa isso? Aqui, ó. Na mente. Tudo começa aqui na mente. Eu quero pedir a minhas amigas que impulsionem essa setinha que está aí para outras pessoas. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que estão travadas, amarradas. Ó, até falar aqui que Paulo, ele ficou assim, falando assim, eu vou para Jerusalém. Não sei nem o que vai acontecer comigo. Mas ele sentia uma pressão dentro dele. Ele sabia que tinha um negócio que não ia ser legal. Ele está dizendo, mas eu vou porque eu estou movido pelo Espírito. Talvez você está numa situação que você precisa ir. Mas você sente uma pressão de medo, de pânico, de tudo. Mas se o Espírito Santo entrar na sua mente e te reposicionar e planejar que você chegando lá, ele vai estar com você. Ah, tudo vai ser uma bênção na sua vida. Porque nós estamos vendo aqui pessoas comuns, pessoas naturais. Mas pessoas que sentiram um mover naquele momento do Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que isso é muito importante. Você ser movido pelo Espírito Santo de Deus quando ele começa a planejar dentro da sua ideia. A sua ideia está dizendo, tenha medo, tenha pânico, resiste. Mas o Espírito Santo é assim, não, pode ir. Claro que você pode ir. Então, supor que você está precisando muito, muito, muito de eu ir ao supermercado. E não tem ninguém para ir. Você está precisando. Você não está desafiando Deus. Você não está desafiando o inferno. Você está desafiando a sua fé. Aí é o ponto principal. Se você desafiar a sua fé e ela corresponder, você vai poder dizer, eu fui por necessidade, fui porque precisava e Deus esteve comigo e ele não me deixou. Eu fui e voltei, guardada pelo Senhor. Então, é muito importante esse planejamento do Espírito Santo de Deus. Para nós e nós correspondemos isso. Viver essa dinâmica do Espírito. O amigo que guia. Porque movido pelo Espírito, meu filho, é uma dinâmica, tá? Porque pegar Felipe de um lugar e jogar para o outro. Para onde eu vou? O que está acontecendo? E ele chega e fala assim, agora você entra nessa carruagem. Sabe uma pessoa que eu achei muito interessante, que eu entendo que ela também foi movida? É Ruth. Eu entendo que ela foi movida pelo Espírito. Por quê? Porque tanto ela chorar, ela e Ofra choram igual. Na igreja, todo mundo pode chorar igual. E aqui nessa live, você também pode chorar. Só que choro não é comoção. Não move Deus. O que move Deus é atitude. Atitude. A Bíblia diz que na despedida de Noemi, todas as duas choravam. Mas uma foi. Uma foi. E aquele momento, eu acho que o momento, assim, que aconteceu de Ruth, quando ela falou assim, para mim o teu Deus é o meu Deus. Ali, eu falei assim, aqui nesse ponto, essa menina, ninguém podia mais segurar ela. Não era a velhice dela, nem se ela poderia ter outro fruto. Acho que ela nem pensou se ele tinha parede para ela casar. O teu Deus é o meu Deus. Ela está dizendo assim, pode vir qualquer outra coisa. Eu posso até ficar velhinha igual você, gaga, andando. Mas o teu Deus me conquistou de uma maneira que eu não quero mais ficar aqui. Não faz mais sentido ficar aqui. Há um Espírito Santo de Deus que está entrando na sua casa agora. Está entrando na sua vida. E está dizendo, é eu que estou movendo. É por isso que você não está querendo mais ficar aí. É por isso que você não quer mais esse amigo. Esse tipo de amizade. Olha, Bruna, eu preguei essa semana. E foi uma mensagem que eu considerei que não foi muito fácil, não. Foi uma mensagem difícil. O Espírito Santo falou assim, você vai dizer. Porque eu vou colocar empresários e vão ouvir essa mensagem. Olha, quando eu terminei a mensagem, eu mesma senti que foi uma mensagem bem... Daquela do soco mesmo, bem forte. Ruída, né? Ruída. E quando o telefone... E quando a live acabou, uma empresária me ligou e disse assim, olha, o meu marido não assiste live, ele não participa. E quando ele viu essa live, ele disse assim, isto foi pra mim. Isto foi pra mim. O que que Deus estava querendo dizer? Com certeza, eu estou te movendo. Quando Deus começar a colocar você em inibição de estar em lugares que pra você era normal e que você começa a ver, é normal. Você está sendo movido, você está sendo guiado, você está sendo levado. E desde essa pregação até agora, que já tem dois dias, uma outra empresária entrou em contato comigo agora pela tarde. E diz assim, algo que está mexendo comigo. Eu preciso colocar nas minhas embalagens um versículo bíblico. Eu preciso que no meu produto, que eu fabrico, a palavra de Deus possa ir. Quem é que falou isso pra ela? Foi o missionário? Não. Quem falou pra ela foi o mover, foi a dinâmica do Espírito Santo de Deus que clama dentro dela. Será que nós precisamos dizer pra você o que o Espírito Santo de Deus tem muito mais poder, está numa apoteose melhor que a minha, muito superior que a minha que está dizendo pra você? Deus fala tudo. Então, Ele está guiando, Ele está querendo promover isso na sua vida agora. A Bíblia diz aqui, pelo Atos 10 e 19, pelo Espírito, foi levado Pedro à casa de Cornélio. E aí, ele falou, eu vou lá fazer o quê? Deus me livra, eu nem como esse tipo de comida. Então, Ele começou a dizer, eu não vou. Quantas vezes você tem um chamado ministerial? Você tem um chamado pra cantar? E você diz, não, 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 eu tenho vergonha, eu sou super tímido. Isso não faz parte de mim. Meu Deus, o que é isso? Parece que é uma loucura. E Deus manda aqueles profetas falarem aquelas coisas mais absurdas. Primeiro que você mora num lugar, você nunca saiu nem da rua, do estado. E Deus fala que você vai pra Itália. Pronto. Aí você fica, meu Deus, eu nunca saí da minha cidade, nunca saí do meu estado, sequer tem uma carteira de trabalho. Eu não tenho um passaporte e aparece uma pessoa pra falar isso pra mim? Será que essa pessoa está movida por quem? E por que que Deus mandou esse recado pra você? Porque certamente Deus está vendo a sua locomoção. Deus está vendo que você é uma pessoa que ora. Deus está vendo que você é uma pessoa que sonha, que anseia e coloca Deus no plano. Então Deus vai enviar de onde Ele quiser pra te dizer e de onde você não é pra ser. Porque ser movido pelo Espírito é coisa que você não vê, é coisa que você não sabe. Mas que Deus tira do oculto e diz aqui, ó, põe na mesa. E hoje eu quero aquele culto lotado, pessoal dando glória a Deus. Ou aquela sala pequena com 20 pessoas orando, ou 10 ou 12. E Deus, Ele quer promover você ali. Que promoção é essa que Deus está fazendo? Porque aonde você for, o nome dEle vai. Onde você for, o nome dEle vai. E eu estou querendo ser profeta pra você aqui agora. Pessoas que Deus já falou. E por que não foi? Na missão, não tem 20 anos que não aconteceu. Sabe por quê? Porque você não acreditou. Você precisa acreditar no que Deus está falando pra você. Se você crer, a Bíblia diz, Se você crer, ah, você não vai ver, você não vai ver você. Você vai ver minha glória em você. Você vai ver minha glória em você. Então eu acho muito interessante essa ideia de você ser movida pelo Espírito Santo, mas movida aqui dentro. Porque o Espírito Santo, Ele fala dentro da mente da gente. Ele provoca uma transformação. Ele tira a mente, sabe? De escravo, sabe? Ele tira a mente pequena. Eu disse assim, Deus não vai dar coisas grandes pra quem tem uma visão pequena. Porque você não vai saber desfrutar. Quando Josué e Caleb foram com aquela comissão de reconhecimento diária, 12 pessoas, não é pouquinho, não. 12 pessoas, é bastante lindo, é bastante boca, é bastante ouvida, é bastante mente, né? E eles voltam. Todos eram escravos, todos. Não tinha ninguém filho de príncipe. Todo mundo ali era escravo. Estavam todos no Egito. Porém, dois falaram assim, ah, eu sou filho de Israel. Eu não nasci pra ser escravo, entende? Eu não consigo. Saí da caixinha. Eu saí da caixinha. Por quê? Quem tirou eles da caixinha? O olhar. Que olhar? Da mente. Ele olhou e falou assim, meu Deus, eu fico lá naquele Egito, trabalhando daquele jeito. Esse negócio aqui, mandou vencer aqui, que eu vou morar. Pô, já é aqui mesmo que eu quero. Eu quero morar aqui. Tudo aqui é bom. Tudo aqui é bom de comer, é bom de fazer. Aqui é maravilhoso. Então, ele chega e diz, ah, vou ficar. E pode ter certeza que quem entrou na terra, os 10 não morreram. Os dois entraram e governaram. Com 80 anos, o velhinho ainda diz, deixa eu conquistar, José, porque eu ainda tenho muito o que fazer aqui dentro dessa terra. Sonho que não acaba. Bom, vou fazer o seu espírito. Vontade. Você pode gravar quantos CDs você já tem? CDs são seis e singles já foram mais de 20, eu acho. Ah, você não quer parar? Não. Você não quer parar? Não, não queremos. Por que faz você cantar? Você queria ir além? Porque o planejamento de Deus para a vida da Bruna, ela deixa acontecer. Então, quando ela deixa o planejamento de Deus acontecer, ela não tem vontade de parar, porque ela sabe que isso por ela mesma, ela não poderia. Ela não seria. Mas ela vai no planejamento de Deus, e Deus vai falando assim, então, se você aguentar o meu trâmpago, se você aguentar a minha força, porque Deus tem força para muito tempo. A Bíblia diz, antes que você ficar velhinho, ele vai te usar. E a gente precisa ter coragem, né? Porque, às vezes, as pessoas realmente se sentem tímidas, não se sentem em condições. Não, eu não, como Moisés, né? Deus teve que fazer tantos e tantos argumentos para Moisés aceitar o chamado. Não, você vai ser o libertador do meu povo. Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, ninguém vai acreditar em mim. Eles não estão vendo a sarta dele. Deus deu vários recursos para ele poder mostrar, e ainda assim, com timidez. Mas a gente precisa ter essa coragem, porque para a gente viver o propósito de Deus para nós, na sua totalidade, a gente não vai chegar já por cima. A gente vai começar aos pouquinhos, a gente vai sendo fiel no pouco. Deus vai colocando a gente sobre o muito. Mas quando a gente tem uma palavra, quando a gente tem uma certeza de que nós estamos sendo movidos pelo Espírito, de que nós estamos no lugar certo, cumprindo o propósito certo, né? E com a presença constante ali do Espírito Santo em nós, a gente se sente fortalecido. Porque quando a gente começa a dizer que não tem condições, que não pode, a gente está afirmando que as coisas estão na nossa força, né? Como se nós fizéssemos algo. Na verdade, nós somos apenas um instrumento de Deus, né? Nós somos... A gente atua em parceria com Deus, com o Espírito Santo. A gente está ali para ser usado, né? Falando dessa coisa do Espírito Santo, os dons do Espírito, quando a gente se move nos dons, a gente sabe que nós estamos sendo completamente tomados pelo Espírito Santo. Não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus e que é disponível para todos nós. Você deu vários exemplos aí, né? De pessoas que foram movidas pelo Espírito. Davi, né? Deus não mandou ele ir atrás de Golias, mas ele foi movido pelo Espírito. Ruth. E aí eu penso que... A gente sabe que no Antigo Testamento o Espírito Santo se manifestava em algumas ocasiões. As pessoas não tinham o Espírito Santo dentro, como hoje nós temos. Ele se manifestava para propósitos específicos e depois ele se retirava. Imagina o que hoje nós, como igreja, como filhos de Deus, guiados pelo Espírito Santo, não podemos fazer para o reino, não podemos viver em Cristo, né? Tendo o próprio Espírito Santo morando dentro de nós. Eu já vi muita gente falando assim, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Moisés, como que foi isso? Eu vou perguntar para Josué, como que foi... E eu acredito que eles vão virar para a gente perguntar, como que era ter Deus morando dentro de vocês 24 horas por dia, né? Qual é a sensação que vocês têm de ter Deus morando com vocês enquanto vocês dormem, enquanto vocês acordam, enquanto vocês estão fluindo nos dons, ou enquanto vocês estão estudando, fazendo qualquer coisa? Como é? Eu acredito que eles vão perguntar isso. A gente não tem, às vezes, noção do poder que está disponível para nós, né? A gente realmente tem que ter coragem, a gente não pode deixar que a timidez nos trave de viver o nosso propósito, de viver o nosso chamado, porque Deus está conosco garantindo que quem faz na nossa vida é Ele. A gente só precisa estar disponível, ter paciência conosco, né? Porque a gente vai dar uma tropeçada aqui e ali, né? A gente não vai ser perfeito, né? Logo, a gente vai sendo construído, sendo trabalhado, ganhando experiência, mas sempre movido pelo Espírito Santo. E aí a gente pode ter essa coragem, a gente pode ter essa convicção de que nós estamos no propósito, de que a gente está fazendo o certo, no lugar certo, né? Quando você falou isso, o Reinaldo, uma pessoa que está aqui, eu não o conheço, mas ele falou que a gente tem que sair da inércia. É isso mesmo, Reinaldo. Concordo com você. O que a gente está falando é isso. Você tem condição de apertar o botão, sabe? Que inicia tudo. Porque o botão que inicia não está na mão de Deus. O botão que inicia está na sua mão. Porque o botão que inicia é o mundo. Ele já iniciou. E você está no mundo. Então, você precisa colocar lá o ligar e sair da inércia e entrar. Quando a Bruna está falando para a gente sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele manifestando no Novo Testamento. E eu trouxe exemplos exatamente no Antigo Testamento para você perceber que ele não 24 horas. As pessoas faziam coisas extraordinárias. E ele 24 horas. Por que ele não está fazendo? Por que ele não está com o seu câncer? Não compreendo. Por que ele não está abrindo as portas para você passar? Eu não compreendo. Não mesmo. Porque eu vou te falar. O que eu vivo do Espírito Santo, eu vivo sobrenatural. Fizemos agora 14 dias junto com a nossa igreja. Um momento de oração tão intenso, tão intenso, que ao terminar no 15º dia, eu já tive duas respostas assim muito rápidas. Por que eu tive? Porque eu aprendi a andar na dinâmica do Espírito Santo de Deus. E eu acho uma coisa interessante. E eu quero trazer uma coisa muito forte agora aqui, que eu quero falar para as mães que estão com criança em casa. Você pensa que você não pode ser movida pelo Espírito Santo. Você está achando que eu não quero trazer ou mover para o Espírito Santo dentro de um templo. Tudo isso é maravilhoso e ele habita lá. Mas eu quero te dizer que antes dele chegar no templo, ele chega com você no templo. E se o templo fechar, ele vai continuar com você. Eu quero que você entenda que essa presença, esse mover do Espírito Santo, que nós estamos relatando aqui agora, eu não estou relatando para um templo que hoje está fechado. Eu estou falando de um templo que é igreja, que está andando, que está em casa, que está sendo desafiado a ser professora, está sendo desafiado a ser cozinheira, a ser babado. Você está sendo desafiado. E eu quero falar como que o Espírito Santo de Deus pode me mover nessa metamorfose que eu estou vivendo agora. Eu, aqui na Bíblia que nós temos falando aqui de Joquebede, a Bíblia fala uma coisa muito, muito interessante, que ela foi movida quando o Espírito Santo não agia 24 horas, mas quando a pessoa estava disponível para o agir dele. Achei interessante que ela faz um cesto. Então, eu estou te dando uma dica. Primeiro, você precisa fazer um cestinho. E foi declarado que matasse todas as crianças. Mas ela falou, meu filho não vai morrer. O seu filho vai ficar sem aprender inglês porque você não quer falar? O seu filho não vai aprender matemática porque você ficou com raiva do Brasil, do coronavírus. Não, o seu filho vai aprender inglês. O seu filho vai aprender matemática porque você vai fazer como Joquebede. Você vai fazer um cestinho, um betumar. Vai falar, Deus, já há tanto tempo, já não sei mais não. Mas o Senhor vai me fazer lembrar. Você vai fazer o seu cestinho e vai colocar o seu filho. O seu filho e você está num grande mundo. Num rio, nilo, que é o mundo. Não jogaram. Mas Deus colocou alguém na beirada desse rio para dizer, eu posso cuidar dele? Eu posso chamar alguém que cuida dele? Eu quero profetizar para você agora. No meio do seu nilo, nessa pandemia, nesse momento difícil, Deus está mandando o Espírito Santo te dizer, eu posso cuidar de você? Eu posso cuidar quando a live da escola estiver aberta? Você vai parar de xingar, vai parar de gritar, falar alto com a sua filha? E você pode deixar eu cuidar disso aí? E sabe, Deus quer cuidar. E quando Miriam oferece isso para aquela princesa, aquela princesa fala o quê? Fala assim, manda chamar. A Bíblia diz, e não é o que digo, está escrito aqui na palavra de Deus. Está escrito aqui que ela chamou, entregou e amamentou. Quando aquela criança cresceu, ela entregou. Quando cresceu. E eu vou te dizer, o Espírito Santo de Deus está te movendo agora, nesse momento terrível, para você fazer aquilo que nós temos que fazer. Você vai ser dirigida, mamãe, papai, pelo Espírito Santo. É dentro de casa que o seu filho tem que aprender sobre luto? Sobre perda? Seu filho precisa aprender que nós somos finito como corpo? E infinito como Espírito? Ele não tem que aprender isso na igreja, não. Sabe o que Deus falou comigo ontem, quando eu estava ministrando para a igreja em Pedro Canário ontem? Uma igreja estava aberta, um computador para eles? O senhor falou para mim, minha filha, foi eu que fiz isso. Sabe, porque as crianças estavam sendo educadas por castilhas, de ideologia de gênero. Eu parei com essa palhaçada. Eu parei com isso e devolvi tudo para dentro de casa. Porque lá tem papai, tem mamãe. Pois tudo tem de casa, porque agora eu quero que eles aprendam. Por esse período com a mamãe e papai, que tem mamãe e papai, existe casamento. Então eu quero dizer, seja movida pelo Espírito Santo de Deus. Negócio de ter estrelinha, morreu uma pessoa, morreu a vovó, virou estrelinha. É mentira. O Espírito Santo de Deus quer que você pare com essa mentira. Você vai ensinar sobre morte. Hoje o titio está morrendo, o vovô está morrendo, todo mundo está morrendo e Deus está falando. Eu estou permitindo para você falar sobre morte, sobre luto. Essa criança precisa entender que o choro existe. O choro, o luto precisa ser vivido. E se aprender de casa, você seja movida pelo Espírito Santo para ensinar sobre o que é dentro de casa, que se aprende sobre cidadania. Deus colocou o seu filho dentro de casa para você ensinar para ele que existe direito e deveres, que ele tem que gozar das coisas boas sem retirar os deveres, sem dizer por favor, muito obrigado, com licença. Sabe, essas coisas que a gente vai terceirizando. Você está sendo movida pelo Espírito Santo para ensinar cidadania para o seu filho. Deus também falou para mim, é dentro de casa que o seu filho vai aprender sobre economia. É, você vai, aquele cofrinho que você nunca colocou na mão dele, você vai colocar um cofrinho. E eu sei que é o seu Moisés. E que Deus está dizendo, livra ele da morte. Livra ele da morte. O Senhor está te chamando para ser movida pelo Espírito. E você vai pôr um cofrinho e vai ensinar a ele como que se faz, como que se oferta, que ele compra dentro do limite que ele tem. Tudo isso nós estávamos deixando para a escola fazer, para a igreja fazer. Eu vejo Deus fechando, 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 fechando. Agora eu quero que volte, como eu falei, em Deuteronômio, pai e mãe, fala para o seu filho como é que funciona. Converse com o seu filho como é que funciona a fé, como é que funciona a vida, vida social, como é que funciona isso. Então, Deus retornou, porque nós estávamos perdendo. Então, Deus retornou para você redirecionar. Você vai ter que redirecionar. Então, Deus está dizendo, eu cuido dele. Até coloquei aqui, né? Nós estamos vivendo nesse mundo como Joquebede. A criação dos seus filhos estavam sendo lançadas para a morte. Mas Deus está transformando em vida. Ainda que num contexto de morte, Deus está permitindo muito a casa gerar vida. Agora, pelo poder do nome dele. Então, mais tarde, o que aconteceu? Aconteceu que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 11, que ele rejeitou ser chamado filho da filha de faraó. Meu Deus! O que é isso? Uma coisa muito forte. Ele diz assim, ele recusou ser aclamado. Ele abandonou o Egito. Para quê? Ele abandonou, temendo em algo invisível, que ele nem viu. Mas ele acreditou. Sabe o que é isso? Ele renunciou um momento para viver um futuro. Renunciou um momento para viver um futuro. Então, minha filha, renuncia essas panelas ali na sua casa um pouquinho. Ajuda o seu filho. Renuncia um pouquinho o seu jogo, o seu game, papai. Saia um pouquinho de frente da TV. Renuncia por um futuro. Renuncia um momento. Aquilo que você sacrifica por um momento, não perderá um futuro. E eu creio que isso também é ser movido pelo Espírito. Não é? Você crê nisso também? Às vezes as pessoas acham que é só coisa sobrenatural, está relacionada apenas a profetizar, ser movido pelo Espírito. Você é espiritual quando você trata o seu marido bem. Você é espiritual quando você cuida dos seus filhos. Você está sendo espiritual quando você promove a paz, a harmonia dentro da sua casa. A gente está constantemente sendo movido pelo Espírito, inclusive nesse tempo de pandemia, principalmente, onde a gente, como você falou, está sendo chamado de volta para o secreto, para estar em família, sentado à mesa, e cuidando nos mínimos detalhes da educação dos nossos filhos. E do nosso relacionamento também, conjugal, e dando mais atenção, né? E o Espírito Santo está nos despertando para isso, né? E por isso que a gente precisa estar sensível à voz do Espírito. É dar trabalho viver no Espírito? Para o físico dar. Mas para o Espírito, não. Para o seu físico vai dar um trabalho, mas para o seu Espírito não vai ser trabalhoso. Por quê? Ele vai ser movido por Deus, porque Deus te capacitará. E o seu físico, ele vai ter que obedecer a ordem do Espírito. Todo mundo que obedece o Espírito, não se sente lesado. Lá na frente, eu vejo pessoas que falam, nossa, eu estava tão cansada, cansada. Mas depois que eu participei daquela oração, veio uma leveza. Eu fui renovada, eu fui limpar toda a minha casa. Então, quando você vive no Espírito, ele tira todo o peso de você. Ele vai tirar. Só que você primeiro vai ter que fazer o quê? Fazer como José Fé. Vai ter que rodar, minha filha, muralha, né? Porque rodar muralha é um compromisso nosso. Derrubar é de Deus, mas rodar é só comigo. Então, Deus está querendo fazer isso. Você vai rodando, vai rodando, e Deus vai movendo. Ou seja, estou um pouquinho cansada, estou um pouquinho enfadigada, mas o Senhor está dizendo, você está rompendo um presente para um futuro. Joquebede não se aparece no texto. Mas o filho dela aparece como grande legislador. Ele escreve a lei. Eu acho que se eu fosse essa mãe, eu me sentiria muito honrada de ter um filho que pegou um povo que estava perdido e cheio de aliança, porém perdido, e fez os estatutos que seria executado. Que honra para essa mãe. Eu vejo agora até as parteiras. Que mulheres que foram direcionadas. Que mulheres que foram tocadas. Quem é direcionado pelo Espírito, não perde. Até casa ganha. Porque as parteiras até ganham casa. Ganha casa dentro de Egito. Como que ganhou uma casa dentro do Egito? Onde tudo é do rei, é igual na Inglaterra. Você já foi na Inglaterra e eu também. A gente vai passando assim, com a pessoa que está nos guiando. Isso aqui é da rainha. Isso aqui é do povo aqui. Não tem nada. Não. Esse aqui é do príncipe tal. Esse é do príncipe tal. Eu falei, isso aqui, peraí. Tudo aqui é do rei, é da rainha. Tudo é deles. Pessoal riquíssimo. Sabe? Então não sobra nada. Ah, mas quem anda com Deus sempre sobra. Eu não sei. Não me falaram o nome da rua. Não me falaram o nome do número. Mas da casa dessas duas parteiras. Mas falaram que pelo benefício delas permitirem ser guiadas pelo Espírito Santo, uma casa. E com certeza não foi ralé. Deve ter sido uma casa boa, porque Deus é coisa boa. Elas conseguiram dentro do Egito. Era pra ser morto. A casinha que elas iam merecer pelo rei era dentro do cemitério. Não era fora. Era, não é. Isso é fora. Mas Deus, ele é demais. Mas ele fez uma coisa muito superior. Superior. Elas impediram isso. Eu quero te dizer, imagina que nós que pedimos. A Bíblia diz, se você pedir pão, Deus não vai te dar pedra. Se você está falando, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Pois ele diz, então você quer, eu vou descer pra você. Eu vou conversar com você. Né? Ana Paula Imperial, lá de Boca Raton, tá aqui. Né? Que bênção. É assim mesmo, a Ana Paula tá vivendo o sobrenatural de Deus. Como Deus tá usando ela ali em Boca Raton, em Miami. E isso são coisas que Deus vai fazendo, que Deus vai movendo em favor das pessoas. Então, eu quero falar isso, porque eu achei, eu acho que nós precisamos ter mais visão do que enxergar. Precisa ter mais visão. Como eu já disse essa semana, é você pisar seus pés com hoje e a sua mente com amanhã. Isso é andar no Espírito. Espírito, você não... A Bíblia diz assim, que Moisés foi atrás do invisível, mas da certeza de um Deus que não falha. Eu não tô vendo nada. Hoje eu estava conversando com uma pessoa na casa de recuperação e de ficar, que a nossa casa tem uma casa de internos, né? Pega dependente químico ou moradores de rua. E eu tava conversando com ele em um dado momento, eu sei que eu fiquei e falei essa frase. Eu falei assim, Deus tem salvação pra gente. Deus também tem galardão. E ele me contou uma experiência que ele teve lá dentro. E eu falei, você sabe de uma coisa? Eu não tô morando dentro de uma família. Aqui não. Ainda não. Não tô morando, não. Mas lá no céu, eu vou morar no mesmo condomínio que Abraão. Ah, missionário, mas isso não é muita coisa que você tá querendo, não. Não, não tô querendo muita coisa, não. Porque Abraão era igual a eu mesma. E ele dependia do mesmo Deus poder ter. E eu tô fazendo ganhando almas para Deus e a Bíblia diz que quem ganhar almas sabe o é. Se sabedoria é construir poderosas potências em cima de rochas, por que eu não posso pensar que dentro lá no céu onde tem muitas moradas, eu não posso ter uma morada perto dos padriarcas? Sabe por quê? Porque a minha mente é uma mente visionária. Eu trabalho pro reino. Eu vivo pro reino. eu sou movida pelo Espírito Santo de Deus. E essa visão me faz imaginar até que mesmo na carne, isso é uma visão de carne. Eu tô imaginando casa com uma pessoa carne ou com uma pessoa espírito. Deixa eu construir meu mundo. Deixa eu sonhar meu sonho. E você sonhar o seu sonho. Eu falei pra ele, sabe o que você fez hoje? Eu falei pra esse interno. Você tá construindo uma linda casa num lugar muito especial. Quem sabe a sua casa não vai ser do lado de Isaac. Por quê? Era uma pessoa que tem uma semana que tá lá dentro. Uma semana antes ele achava que ele era um drogado, que ele era uma pessoa incapaz, que ele não era nada. Mas Deus fez ele entrar ali dentro e viver. Uma experiência de uma semana. O que que é isso? Padrão de Deus. Ser movido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz assim que quando o Senhor vai lá pra Jerusalém, gente, entra no cenáculo, fica lá dentro. Fazendo o quê? calor daquele que tem, que não tem nem ar-condicionado, esteja ele vestido de poder. A partir daquele momento ali, não era mais Jesus como pessoa, pisando. Era os discípulos de Jesus orando e Deus curando, jogando lenço e Deus curando. Meu Deus, acho que tinha um fio de cabelo, jogava assim, Deus curando. Era tanto poder, era tanto poder, era tanta graça que o Espírito Santo ia mover na sua vida. Queria tocar em Paulo, porque era muita presença de Deus. Eles não já andavam mais por eles, eles andavam pelo mover realmente sobrenatural. Sobrenatural. E isso cativa as pessoas, né? As pessoas hoje, elas querem ver o poder do Espírito Santo, o poder de Deus atuando na nossa vida e como isso impacta as pessoas que não conhecem Jesus, né? Elas querem conhecer esse Deus que a gente serve através dessa manifestação que nós temos da vida no Espírito, de estarmos guiados pelo Espírito Santo e vermos os resultados disso, os frutos disso, como isso também ganha outras pessoas, né? É, e o Paulo, eu tenho, formo uma ideia que também de 1 Coríntios no capítulo 1 e 20, quando o Paulo, ele fala assim, onde está? Onde está os escribas? Ele começa a falar, é, só nome de gente assim, intelectual, gente poderosa, né? E ele, ele desafia, ele fala assim, onde está os sábios? Onde está os escribas? Onde está a teologia? Buscar essas pessoas, porque fé, quando a gente vai falar de fé, de movimento do Espírito Santo e de Deus, vou te contar, fecha a porta da intelectualidade, fecha essa porta, porque nós vamos abrir um outro painel, e é isso que Paulo está dizendo, talvez você está se sentindo assim, uma formiguinha, pequenininha, mas aí Paulo hoje está dizendo para você, pergunta para essas pressões que te vê tão achatada, tão pequena, onde estão eles diante da sua fé em Deus? Então Paulo pergunta, onde está? Aí ele fala assim, não tomou louca sabedoria deste mundo? Ele está dizendo assim, você vai, você entra nas maiores arquiteturas, elas não podem trazer uma razão da sua existência, você pode comprar o quadro mais lindo e fazer o design mais bonito para a sua casa, isso ainda pode te deixar triste, então ele fala assim, tudo isso, tudo isso e torna loucura, isso não move, isso não mexe dentro da gente, aí ele fala muito forte, Jesus é a resposta para você, ele diz, a cruz move você, então você pode ter uma casa muito linda e não ter a cruz, como você pode ter uma casa linda do mesmo jeito e ter a cruz? Então eu quero te dizer que o mover da expressão de Deus não está ligado a uma pessoa que mora num lugar bom, o mover do Espírito Santo está ligado a uma mente, um Espírito que habita num lugar favorável, onde você está? Eu vou fazer uma pergunta aqui, o que você está achando, que nível que o Espírito Santo de 0 a 10, você responde aí na caixinha da Bruna, de 0 a 10, você acha que está com que número aí de intimidade com esse mover do Espírito Santo, Deus, porque nós falamos de casa, de pandemia, de vida particular com Deus, de faculdade, qual o seu nível com o Espírito Santo? Responde aí pra ele, eu quero entender, a gente vai fazer uma pesquisa pra saber pelo menos onde você está indo, por quê? Você não pode estar se sentindo medíocre, na média ou abaixo da média. Tem alguém falando aí? Tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo? Mas tem gente que fala aqui. Tem gente que falou que tem que conversar. Pastora Alice de Portimão, nossa, Portimão é uma cidade lindíssima de Portugal. Ela está aqui, a pastora Alice entrou aí agora. Então, pastora Alice, 10, 9, 9, tem gente aí falando. 9,5, 10. A Marilene falou que está com 10. Está com 10. Gente, então vocês estão até bem, viu? Já íamos aí de Albufeira, né? Também, em Portugal. Você precisa fazer esse link. Por que eu estou fazendo isso? Você tem que linkar o que você está vivendo. Por quê? Esse negócio de otimismo não é fé, não. É uma coisa boa, é natural, faz parte da gente. Você é otimista, você é positiva. Isso não é uma coisa ruim, não é uma coisa maligna, mas é um apetite natural. Só que o apetite natural, ele é limitado. Sim ou não, Bruna, para você? O que você acha? Você que está conversando com a gente. Meu nível é total falando aqui. O que é que você... Eu quero saber o que vocês acham de fé e positivismo. O que vocês acham? Eu já dei a opinião que o estado positivo não é negativo. Mas é uma competição no nível de fé? Não. A gente, quando é movido por fé, a gente está sendo movido pela palavra, né? A gente tem uma garantia do que a palavra fala. Não é apenas uma coisa que eu desejo muito, né? Mas a gente sabe que o que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, a gente pode ter a convicção que a gente já recebeu. Então, a gente... Fé é completamente de fé para quem realmente conhece a palavra, conhece Deus, né? Porque ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós e ele é a própria palavra. Então, se a gente é movido por fé, a gente está sendo muito mais... A fé não é negativa. A fé é positiva. Mas o positivismo não é fé, né? Mas a gente está baseado nessa palavra de Deus e não nas minhas meras vontades. Isso aí. Porque se eu estou falando que a parte positiva ela é um apetite natural, e a fé é o quê, então? A fé, segundo a Bíblia, ela é aprendida. Nós temos desejo de fé, mas nós temos que aprender a desenvolver essa fé. Tiago 1,21. Lá está escrito para nós. Recebei com mansidão a palavra que em voz é enxertada. Ou seja, para você falar de fé com competência e viver fé com competência, você vai ter que estudar, você vai ter que navegar, vai ter que comer a palavra. E eles dizem, ela vai ser enxertada. E quando ela é enxertada, o positivismo é um impulso só. É um impulso para você ir. Porque a fé já está. Já está. É ativada. Ela já é. Já está. E o povo de Portugal vai gostar. Porque já está é uma palavra deles. Eles não falam que você vai, você pensa. Ela já está. Então, já existe a fé. Então, só um negocinho. Pedro falou assim, então, manda eu ter o senhor se for o senhor mesmo. Então, quer dizer, o positivismo eu já tenho. E com a fé que eu adquiro pelo poder enxertado da palavra, ninguém vai me segurar. Nem Jordão, nem Seca, nem Mar Vermelho, nem Gigantão. Nada, nada. Porque eu estou com o meu apetite natural dominado por uma fé que existe. Então, às vezes eu falo assim, vai lá que vai dar certo. Você fica maior frustrado. Porque volta, não deu nada certo. E você fica muito mal. Esse é o apetite natural. mas se ele estiver só na propulsão, só naquela que empurra, você volta e vai falar assim, olha, eu não consegui hoje, mas eu volto amanhã. Porque a fé é persistente, né? A fé, ela se agarra a essa palavra e não tem como dar errado. Não tem como... Se a gente tem a garantia da palavra, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, não vira a palavra. Se a gente sabe o que a palavra diz sobre nós, o Espírito Santo que está em nós, nos revela e nos dá essa força, gera em nós essa fé que vai aumentando, vai aumentando. Não deu certo agora? Não, mas no mundo espiritual, no reino espiritual, eu creio que já é certo. Porque Deus liberou uma palavra. Deus falou isso ao meu respeito. E a fé vai trazer essa realidade espiritual pra dentro da nossa realidade natural, né? Por isso que a gente tem... E você vai ficar chocado. Você vai ficar chocada. Você vai ficar chocada. Como que Deus fez isso? Como que Ele abriu essa porta? Você vai ficar chocada. Porque ela fala assim, não, foi eu. Foi Deus. E a gente tem que... Pode falar. Se a gente não conhece essa palavra, aí quando alguma coisa não dá certo, a gente já desiste. Teve uma pessoa que eu perdi aqui nos comentários, que ela falou que ela desistiu do chamado, ela não acredita tanto mais no seu chamado, né? Mas se a gente sabe que foi um chamado de Deus, que é algo de Deus, a gente precisa persistir, né? A gente precisa conhecer o que a palavra diz pra quando vier uma tentação, quando vier o vento forte, quando vier a tempestade, a gente se agarrar ao que é verdadeiro, o que é concreto, o que é a palavra de Deus. O que Ele diz sobre nós é isso que prevalece. Mas se a gente não conhece a palavra, a gente é muito facilmente levado pelas circunstâncias. E a gente precisa realmente conhecer, aumentar a nossa fé, devorar essa palavra, principalmente agora nesse tempo que a gente está em casa, está em quarentena, a gente precisa se alimentar todos os dias pra podermos viver de fé em fé, né? E como você falou, você não vai acreditar, porque Deus traz à existência coisas que não existem, né? Como se já existisse. Deus, ele fala, buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas eu vos acrescento. E em versículos antes ele fala sobre o que é a vez de vestir, de comer, aquilo que é básico pra nós, né? Comida, vestuário, sal. O que é básico pra nós, Deus chama de coisas, né? Então a gente tem que ter a consciência de que esse é o Deus que a gente serve. A gente tem que ter consciência do que a palavra diz. E conhecer essa palavra vai nos fortalecer todos os dias, né? E vai nos deixar romper nessa fé, viver o propósito de Deus, viver o sobrenatural. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, né? E a gente tem que lembrar disso, porque nós somos guiados pelo Espírito, nós então andamos por fé, não andamos por vista, né? Nós temos uma palavra, nós temos a presença de Deus em nós, nós temos a garantia de que essa palavra é real e que ela é concreta. Então a gente realmente vai ficar chocado com o que Deus faz. E Deus é maravilhoso. parece que é um caminhão, pá, bateu na gente, a gente fica mesmo assim, meu Deus, como aconteceu isso. Ai, é impressionante, e a gente vive o choque. Desde quando eu morei fora, voltei agora novamente, tem só uns dois meses que eu me retornei. E cada vez que eu volto para um campo missionário, eu fico chocada, e quando eu volto para casa, eu fico mais chocada ainda, porque eu fico pensando, meu Deus, eu morei lá, eu estive lá, eu vivi isso lá. E era promessa de 20 anos. Essa pessoa que colocou isso aqui para você, eu quero dizer para ela que realmente você entrou na live certa. Deus hoje, Ele veio te dizer que Ele veio renovar essa aliança com você do seu chamado. Você não vai desanimar. Eu vou deixar uma palavra para você que está em Jó, capítulo 13 e 15. Ainda que qualquer coisa tenha te matado, tenha te decepcionado, você vai falar como Jó. Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dEle. Você precisa ter essa certeza que ainda que a situação ou um casamento que você contraiu, ou não sei o que aconteceu, te tirou do foco, do planejamento de Deus, o Senhor está dizendo, espera nele, retorna, faz o caminho de volta. Eu vou te falar, quando Jonas, ele errou, porque ele não andou na direção de Deus. Jonas não foi movido pelo Espírito Santo de Deus, então ele errou. Mas lá dentro do peixe, ele fez a primeira oração do livro inteiro, a primeira e a única oração, dentro da barreira do peixe. E quando ele ora, Deus não fala com ele não, Bruno. Deus não fala com o João, Deus fala com o peixinho. Deus fala com o peixe. E fala assim, vomita ele lá. Então por quê? Deus ordena. Sabe o que Ele ordena? Ele ordena a bênção para a gente. Às vezes a gente pode estar até errando, não estar acreditando, mas você vai orar, a circunstância Deus pode mudar. Aquilo que Deus deu para segurar Jonas foi uma resposta de vida para ele voltar para o chamado dele. Então retorna, vem, porque Deus está dando uma ordem para aquele que Deus está te mandando. E é isso que eu quero dizer para você. independente de feridas e independente de feridas que possam ter sido causadas. Ela está falando que existem muitas feridas e hoje o Espírito Santo está querendo te dizer que para que você seja curada, você precisa liberar o perdão a quem te feriu e focar no propósito de Deus para você. E perdão não é um sentimento. Perdão é uma decisão. Você escolhe perdoar, porque se a gente não perdoa, nós também não recebemos perdão de Deus. Deus nos ensina, Jesus nos ensinou a perdoar. E se a gente perdoa e volta, faz o caminho de volta como você falou, a gente vai vendo sendo restituído tudo aquilo que a gente perdeu. Deus está com você, Deus tem o propósito para a sua vida. Se você tem convicção desse chamado, não importa o que falaram contra você, não leve em consideração isso, mas leve em consideração aquilo que Deus fala, aquilo que Deus disse a seu respeito, aquilo que Deus disse com relação ao seu ministério, ao seu chamado, à sua casa, nada pode te parar. E se há uma raiz de amargura, se há realmente essa tristeza no seu coração que você só de conversar sobre isso chora, libera o perdão, libera mesmo e decida fazer esse caminho de volta. Decida estar onde Deus quer que você esteja. Deus não vai pegar você à força e te colocar. A obra do Espírito Santo em nós é uma constante parceria. Deus não impõe as coisas para a gente. Nós temos esse livre-arbítrio, nós temos a liberdade de ir e vir, nós temos a liberdade de falar com ele ou não, de investir num relacionamento com ele ou não. A gente fala que o Espírito Santo, ele mora dentro de nós, mas às vezes, se você parar para imaginar um casal, você não fica uma semana dentro de casa, debaixo do mesmo teto, sem falar com o seu marido uma semana, nem dois dias, nem um dia, você fala todos os dias, né? E a gente ter essa, saber que o Espírito Santo mora dentro de nós e não exercitar essa comunhão com ele, esse relacionamento com ele, ficar uma semana sem falar, sem orar, sem conversar com o Espírito Santo, sem meditar na palavra, ver o que ele nos revela através da palavra, e isso vai sempre nos enfraquecendo, então a gente precisa fortalecer o nosso Espírito para que a gente esteja onde Deus quer que a gente esteja, para que a gente cumpra o propósito de Deus para a nossa vida, para que a nossa fé cresça, né? E para que a gente veja os sinais, as maravilhas, os milagres que Deus tem para fazer em nós, como família, como igreja, como profissionais, né? Em todas as áreas da nossa vida, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós devemos ser guiados. E como que a gente é guiado? Às vezes Deus vai falar com você numa voz audível? Vai! Mas às vezes é o testemunho interior, é você sentir paz, é você ler na palavra, buscar respostas, né? Ser guiado pelo Espírito e ver todas essas manifestações que a gente falou durante essa live, não é só para pastores, não é só para pessoas em cargos de liderança, é para todo mundo que é nascido de novo, todo mundo precisa ter essa experiência com o Espírito Santo, né? Tem gente esperando a volta de Jesus para começar a viver as coisas da sua vida e esquece que o reino está dentro de nós. Jesus falou que o reino está dentro de nós, o Espírito Santo está dentro de nós, a gente tem que começar a viver o reino de Deus aqui agora, né? A gente um dia vai reinar sim com ele, ele vai estabelecer seu reino quando ele voltar, levar a sua igreja, enfim, mas hoje nós já vivemos o reino de Deus e a gente tem que viver debaixo da cultura do reino de Deus e essa cultura é uma cultura que perdoa, que ama, que vive o propósito, que vive em santidade, que é guiado pelo Espírito Santo, não pelas suas próprias vontades, mas guiado pelo Espírito Santo, a vontade de Deus para nós, né? Então, que a gente possa, que você que está aí nos assistindo, possa se apegar mesmo a essa palavra e viver guiado pelo Espírito Santo. Ah, mas eu estou sofrendo, ah, mas eu estou chateado, mas eu escolho não estar chateado, eu escolho liberar perdão, eu escolho estar onde Deus quer que eu esteja, eu escolho não ouvir a voz do diabo dizendo que eu não tenho capacidade, dizendo o que as pessoas vão falar, né? Eu escolho aquilo que a palavra diz, eu escolho aquilo que o Espírito Santo está testificando dentro de mim, né? Nós não recebemos o Espírito de escravidão, mas nós recebemos o Espírito de adoção, né? E o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, com o meu Espírito, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito agora, de que você é filho de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus, coerdeiro com o Cristo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa até a volta do Senhor Jesus e você tem que viver guiado pelo Espírito e viver plenamente os propósitos de Deus, aquilo que Deus quer para nós e maior é o Deus que a gente serve, podem se levantar todos, eles levantam para cair, a gente tem a certeza de que a autoridade do nome de Jesus, o Deus que mora dentro de nós é muito maior, né? O diabo, ele não se levanta contra a gente, ele já é um derrotado, quando ele se levanta, ele se levanta para afrontar, para tentar confundir, dizer que você não é capaz, dizer que não é bem assim, né? Porque ele sabe que se ele se levantar contra nós, ele já vai cair, porque o maior é o nome de Jesus, ele não pode medir força conosco, porque Jesus Cristo nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões, desfazer as obras do diabo, desfazer as obras do inferno, então a gente tem que conhecer essa palavra, tem que estar movido pelo Espírito Santo, cumprindo o propósito de Deus, os desejos de Deus para nós, que a gente vai ter a nossa vida fluindo, né? Em todas as áreas, porque a vida no Espírito é leve, a gente sente o consolo do Espírito Santo, a gente sente o cuidado dele, a gente sente a direção, ele nos direcionando para onde ir, onde deixar de ir, o Espírito Santo ele é real, ele não é uma força, ele não é um calor que a gente sente, ele é uma pessoa que mora dentro de nós, é o próprio Deus, né? E a gente precisa ter a consciência de que ele está em nós, né? Às vezes as pessoas falam, vamos entrar na presença de Deus, como se a presença fosse um lugar que a gente entra e sai, mas às vezes as pessoas estão querendo dizer na verdade aqui, vamos ter a consciência de que você está na presença de Deus, porque às vezes no dia a dia as pessoas vão se esquecendo, né? E aí o Espírito Santo está ali e como que a gente se relaciona, né? Ou se a gente não se relaciona, então que você tenha esse desejo de ser guiado pelo Espírito Santo, a vida no Espírito é para você, né? Pequenas coisas, né? Dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa casa, também como igreja, né? que você seja revestido aí de dons espirituais, que você receba de Deus, né? O batismo com o Espírito Santo, que você viva plenamente a vida do Espírito, né? E veja todos os seus caminhos, né? Sendo aplanados, todos os seus caminhos prosperando em nome de Jesus, né? Porque maior é esse Deus que mora dentro de nós e que é Ele que faz todas as coisas através de nós. A gente tem que ter essa confiança, a gente tem que ter essa ousadia para viver todos os dias como quem realmente tem um rei na barriga, né? Tem gente que fala, ah, você acha que tem um rei na barriga? A gente tem. A gente tem o próprio Deus morando dentro de nós e a gente precisa ter uma vida condizente com Deus que a gente serve, com Deus que a gente chama de pai, né? Que é galardoador, Ele dá presentes, Ele gosta de abençoar aqueles que o buscam. Deus, Ele não apenas quer responder as nossas necessidades, mas também os nossos anseios, nossos desejos, nossos sonhos, toda realidade um dia foi um sonho. Então, a gente tem que crer nesse Deus, confiar nisso e deixar que Ele dirija as nossas vidas, deixarmos ser guiados por Ele e a gente vai ver que a nossa vida vai contagiar outras pessoas e como a gente vai se sentir realizado, né? Porque ter o Espírito Santo de Deus, a gente fica completamente realizado. Aleluia! é isso mesmo, é isso aí que eu senti caindo um som aí através do celular dessas pessoas. A Bíblia diz, é porque em Atos 17, 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus não vai fazer um... O Espírito Santo não é um monumento, Ele é um movimento. O discípulo fala, vai, vamos fazer três tendas aqui para a gente ficar aqui. Ele falou, não, vocês vão sair, vão falar de mim para onde você for. E quando a pessoa deixa criar dessa ferida esse sentimento, ela vai saindo do plano de Deus. E aí, Deus vai falando com as circunstâncias para te trazer de volta. Deus vai falando com as circunstâncias e eu sei que essa live foi circunstancial, como se fosse... Eu vou colocar no nome dessa live, como se fosse o grande peixe para essa pessoa que tem uma palavra decretada por Deus e por alguma situação você ficou impedido e impediu o seu sentimento. E não importa, seja numa live, seja dentro de um grande peixe a qualquer lugar desse mundo, quem tem uma palavra decretada, Deus vai encontrar com você. Ele vai encontrar com você e vai falar, o que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Eu não te chamei para estar aqui. Então, Deus está falando, o que você está fazendo? Você só está vendo duas mulheres que para você está olhando, está falando bonito, essa palavra está falando com você, está te retornando, você para o propósito de Deus. O que eu falei? O que é um propósito de Deus? É Deus planejar o seu sábado. Como vai ser o seu sábado? Pergunta para Deus, levanta de manhã e pergunta para Deus, eu tenho que ligar para alguém? Você já levanta a mão no volante e é onde Deus está. O Espírito Santo e Deus está falando eu sou uma pessoa e se você deixar eu sento até do seu lado no seu banco, está entendendo? Eu sento no seu banco, eu sento atrás, eu deito com você na sua cama, porque eu não sou uma força. O Espírito Santo não é uma força quântica, não é uma energia e às vezes até irrita a gente esse negócio de se sentir no arrepio, porque eu estou vendo muita gente sentir arrepio, mas mudança de vida não tem, não tem. Para de sentir arrepio, porque até o diabo faz arrepiar. começa a mudar, começa a transformar, começa a falar Deus, eu não quero viver de arrepios, eu quero viver de porção dobrada, eu quero viver como Elias falou, eu não saio de perto de Eliseu. Aí todo mundo estava, você sabe que ele vai morrer hoje, fica quieto, porque eu não saio de perto dele, eu não saio de perto dele. O que tanto que Eliseu queria com Elias, queria que foi para todos os lugares, igual um chiclete, igual um piolho, ele queria porção dobrada, porção dobrada. Ele sabia o que ele queria, para quem ele queria. você está aqui, eu falo, eu falo nas minhas lives, você está aqui igual uma abelhinha na flor, no mel, você está com a sua boquinha no mel, o que você quer aqui nessa live? Então seja cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas comuns igual a você, mas nós decidimos falar com que o Espírito Santo dirija nossas palavras, nosso olhar, tem olhar de pessoas pecaminosas, olhares de ira, sabe? Tudo que você olha, você joga para dentro, meu amigo. Então você precisa estar transformando isso aí, pela renovação do vosso entendimento. O Espírito Santo de Deus, ele quer habitar, ele quer morar, ele diz, movimento, se move, tem que pedir perdão, pé, se move. Se você tem que orar por alguém, então vá orar. Se move, isso é o Espírito Santo de Deus, é se mover, é você sair dessa live agora e refletir, e refletir acerca da sua vida, do seu chamado. Nós não estamos te ensinando a ser um religioso, não estou te chamando, cristianismo não é uma religião não, estou te chamando para ser discípulo, discípulo do Senhor. Você precisa ser discípulo do Senhor. Foi assim que, Paulo falou para Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, tem que apresentar para mim, não, não tem que apresentar para o pastor da igreja, não, apresenta a Deus aprovado, seja discípulo de Deus. Se você apresentar para Deus, sua casa será benificada, o seu chamado será executado, tudo que você fizer prosperará. por isso a Bíblia dizia, procura apresentar-te a Deus aprovado. E eu sei que agora, essa palavra que a Bruna está falando, está trazendo consciência, palavra de Deus é para trazer consciência, não demência, palavra de Deus não é demente não, ela traz consciência, e eu tenho certeza, Bruna, que está chacoalhando muita gente, tem cadeira que está pequena, mas por quê? Porque Deus também não te chamou para ficar numa cadeira, Deus está mandando você ir para a Nínive, Deus está mandando você ir para a Macedônia, Deus está mandando ir para você para grandes capitais. Quando eu vejo o nome dessas capitais na Bíblia, não era um lugar pequeno, Jericó é cidade-estado, é cidade-referência, sabe? Deus está mandando você para lugares grandes porque visão que o evangelho dele é grandeza, é poder de Deus, para fazer o cego ver, o coxo andar, fisicamente mesmo, e espiritualmente, pelo poder que é no nome de Jesus. eu creio nessa pessoa chamada Espírito Santo, não uma força quântica que a pneuma quântica deturpada, distorcida, quer falar, isso eu não creio não, eu creio no Espírito Santo que move, nele eu movo, nele eu existo, e nele eu caminho, é nessa presença dessa pessoa. Então quando você passa a encarar ele, igual você está vendo o nosso rosto, e vê o rosto do Espírito Santo de Deus, você vai parar de tratar ele como um objeto de seus desejos. porque ele não é um objeto dos seus desejos, não é? Ele é objeto dos desejos de Deus na sua vida. E ele pode fazer de você um filho de Deus mais do que isso, um instrumento usado por ele. Amém, eu creio nisso. E a gente vai fazer uma oração para vocês aqui. Eu acho que já estamos caminhando para o fim, eu estava achando que era até às 18, eu até perdi aqui o horário, que agora está podendo fazer mais que uma hora, né? e aí eu falei, gente, mas eu quero... Deixa eu fazer um negócio com você. Deixa eu fazer um negócio com você rapidinho. Só uma palavra. Movida pelo Espírito para você. Relacionamento. Rapid, uma palavra. Fé. Mais uma palavra só. Poder. 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 Isso mesmo. E essa live de hoje para você? Ai. Edificação. Edificação. Porque você edificou muitas vidas aí. Glória a Deus. Ai, eu também fui muito edificada, muito recebida essa unção que está sobre a sua vida, que é maravilhosa, que é linda, que é forte, que Deus só aumente cada vez mais e travou você aí. Eu sou muito ruim nessas coisas de... Uma palavra só de pensar rápido, gente. Simara, voltou. a minha conexão eu não ouvi, mas tudo bem, depois eu vejo. Entendeu? Voltou, voltou. Voltou logo depois que você... Que a gente terminou o bate-bola aí. Eu estava falando que eu sou muito ruim de pensar rápido com uma palavra só. Por que que eu fiz isso? Para mostrar que é assim mesmo. O Espírito Santo, ele chega na gente e ele nos impulsiona. Ah, tem que fazer agendamento. Não, Espírito Santo, você não precisa agendar. Ele chega e ele vai colocando coisas dentro de você. Isso é uma coisa boa, que você nunca vai ficar na sala de espera quando você quiser ser amigo dele. Amém. E que a gente hoje possa, você que está assistindo aí, possa fazer uma autoavaliação de como está o seu relacionamento com ele, se você tem permitido, se permitido ser guiado pelo Espírito Santo, o que você precisa fazer para melhorar esse relacionamento que você tem com ele. Ou se você não tem um relacionamento com ele, né, e vivia, né, sendo alimentado desses ajuntamentos semanais que a gente tinha nas igrejas e agora está se vendo perdido, que você comece um relacionamento com o Espírito Santo, porque lá na igreja a gente transborda do que a gente é no secreto, né, então que você discipline, né, você mortifique sua carne, subjulgue a sua carne, né, e vença o que for preciso para estabelecer um relacionamento, para estabelecer um vínculo com o Espírito Santo e tenha consciência de que ele está dentro de você querendo te mostrar coisas novas, te revelar coisas novas, te levar por novos caminhos, né, porque o plano de Deus para nós é grande, é maravilhoso e é para todos nós, então que você faça essa avaliação e que não fique só na avaliação, mas que você parta para a prática porque ele não vai te pegar a força, você tem que decidir estar com ele, querer um relacionamento com ele e aí você vai ver que a sua vida vai mudar completamente e a gente quer orar por vocês aqui, agora eu quero pedir a Lucimara para, eu vou estar orando aqui também, mas que você levante a voz aí em oração e abençoe a todas essas pessoas, né, e que você aí na sua casa seja revestido com o Espírito Santo, né, você foi selado com esse Espírito Santo, que você receba batismo com o Espírito Santo, que você receba dons do Espírito Santo, né, que nas suas fraquezas ele te ajude, né, nós temos o fruto do Espírito dentro de nós e que eles venham se manifestar, né, na nossa vida, todos os dias, essa é a nossa oração por vocês, né, e muito obrigada pela companhia de todos vocês aqui com a gente, vamos orar aí em nome de Jesus. Amém. Com essa presença do Espírito Santo, eu quero dizer para você, faça uma oferta escandalosa para Deus, uma oferta capaz de fazer todo mundo ficar pensando por que que essa pessoa ofereceu desse jeito para Deus, porque quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nós oferecemos uma oferta que causa impacto, escândalo, em que as pessoas podem não compreender, mas o céu se abre e a sua história será contada para todo mundo aquilo que você ofereceu para Deus, honrando ele movido no Espírito. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado, Pai, pela vida da pastora Bruna, dessa Levita de Deus, que ela continua sendo esse canal de bênção, Senhor. Obrigado por cada vida que está aqui. Eu sei que a partir de agora, Senhor, existe algo muito mais interessante na vida dessa pessoa do que o pensar positivo, do que ser otimista. Pai, eu sinto e vejo pelos olhos da fé que a presença do Teu Espírito Santo, Pai, materializou na vida dessa pessoa, porque Tu és uma pessoa. O Senhor nos ama, o Senhor preocupa com as nossas fraquezas, o Senhor preocupa com as nossas dores, com as nossas decepções, o Senhor preocupa, Pai, com as nossas alegrias, o Senhor sabe, ó Pai, onde tem uma casa fadigada, alguém que está passando um problema, alguém que está passando algum tipo, Pai, de restrição, seja na sua casa emocional, seja na sua casa física, está sendo restrita, mas pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, como o Senhor entrou na casa daquela mulher através de ele, Elias, e fez, ó Pai, prosperar o azeite da casa dela, porque foi uma ação direta do Senhor, só vai fazer uma ação direta na mente dessa pessoa, transbordar perdão, vai fazer uma ação direta, Pai, na vida, na cozinha, ó Pai, nos armários da casa dessa pessoa, da casa dessa pessoa, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, porque a partir de agora, você está pisando numa plataforma diferente, está sentindo o seu pé mudar de lugar? Você está sentindo o seu pé mudar de lugar? Deus está te colocando em cima de uma plataforma chamada Espírito Santo de Deus, pode pensar que ele vai executar, pode pensar que ele vai segurar na sua mão, o Espírito Santo de Deus está com você agora, está te conduzindo, está dizendo, do lugar baixo para o lugar alto, do lugar do desespero para o lugar tranquilo, o Espírito Santo de Deus está movendo, está te enchendo e está trazendo de volta desejos espirituais, sonhos, visão de Deus, aleluia, para a glória de Deus, para a glória de Deus, eu estou ministrando e eu estou sentindo que algo está acontecendo, pessoas estão se movendo, o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu estou batendo em portas e portas estão se abrindo e eu estou comungando agora, alianças sendo retomadas, porque o poder de Deus não está restrito, o poder de Deus está aberto e ele diz, é só bater na porta que eu te encherei, eu te ouvirei pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, seja tocado, movido por esse Espírito que te alcança, que preocupa, que te ama, que cuida de você, aleluia, o Espírito Santo de Deus está sobre ti e você vai pregar com o sal, vai cantar para libertar cativos, para desfazer obras do inimigo, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus, para curar leprosos, para limpar enfermidades, o Espírito Santo de Deus te urge para pregar o ano aceitável do Senhor, nunca mais amarras, nunca mais prisão, porque quem anda com o Espírito Santo de Deus tem Espírito de liberdade, Espírito de liberdade, Espírito de liberdade sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos, sobre o teu chamado, você que é vocacionado, o Senhor está ampliando a sua vocação, o Senhor está ampliando, porque o Espírito Santo de Deus será declarado vida através de tudo aquilo que Ele colocar em você, em nome de Jesus, alcança a vida da Bruna, sua casa, sua linda filhinha, seu ministério, pelo poder que é no nome de Jesus, faça ela transbordar, para continuar transbordando na vida de outras pessoas, ah, eu quero te dizer, um copo, uma caixinha, não é capaz de comportar a presença do Espírito Santo de Deus que há dentro de você, um invólucro, não é capaz de comportar, porque Ele está descendo sem medidas, sem medidas, e está dizendo, busca mais vasos, busca mais, e você vai dizer, eu não tenho mais vasos, todos estão aqui, estão cheios, e o Senhor está dizendo, então viva do que eu estou te dando, viva do que eu estou te dando, rabaxurianda, rabaxurianda, ele está te dando vida para viver, está repreendendo depressão, espírito de morte, que está indo embora agora, espírito de medo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, declare vida, porque o Espírito Santo de Deus age como pessoa, alguém que está conversando e está dizendo, não faça, não faça, porque eu sou o Deus do seu amanhã, pé agora, mente amanhã, eu sou o Deus do seu futuro, sacrifico o teu hoje para um futuro brilhante, um futuro de Deus, Ele está dizendo, eu cheguei, cheguei a tempo, não chego atrasado, tira da sua mente todo espírito de derrota, tira da sua mente todo espírito de morte, pelo poder do nome de Jesus, Ele é a ponte para a vida, Ele é a ponte para o seu sucesso espiritual, sucesso conjugal, sucesso maternal, Ele é a ponte, você vai conseguir sim, pelo poder do nome de Jesus, não é uma força positiva, é real, é verdadeira, Ele está tocando você, e está dizendo, eu te amo, eu te amo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, em nome de Jesus, eu ministro essa bênção, esta unção, esse orvalho, está tendo um orvalho sobre a tua casa, um orvalho, e Deus está colocando um oceano, apesar de deserto, porque Deus diz, eu levei Jesus para o deserto, porque eu fui conversar com Ele, no nosso deserto, Deus conversa conosco, e nos tira para lugares superiores, passe o que você tem que passar, na certeza que aí não é o seu lugar, Deus tem uma proposta melhor, Deus tem uma proposta melhor, e Ele diz, deixarei o meu Espírito Santo, que te consola, que traz comunhão, o elo da comunhão, é o Espírito Santo de Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe, amém, eu que agradeço, viu, muito obrigada, obrigada mesmo, foi muito bom, uma honra ter você aqui com a gente, tá bom, beijo aí no seu coração, e espero a gente estar junto aí logo, em nome de Jesus, para a gente estar recebendo mais, enquanto isso a gente vai assistindo suas lives também, sendo muito abençoados, obrigada, viu, obrigada, um beijo, paz e serrô para todos vocês, boa noite, Deus abençoe, é isso aí pessoal, Deus abençoe vocês, eu vou saindo aqui também, foi um tempo muito legal, muito abençoador, e eu vou deixar a nossa live salva aqui, para quem quiser assistir depois, receba aí essas palavras, receba aí o refrigério do Espírito Santo, não desgruda dele, e sejam abençoados, em nome de Jesus, e foi muito bom a gente estar por aqui, beijo no seu coração, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.